Dona Lourdes foi chamar a filha Letícia para almoçar e se vestir para ir à escola, mas não encontrou a menina no quarto. Preocupada, saiu gritando pela casa. Letícia! Letícia, minha filha! Tá na hora do almoço! Onde é que você está? De longe, Dona Lourdes escutou a voz da filha meio chorosa. Eu tô aqui, mãe! Aqui? Aqui onde, Letícia? No jardim! Então, ó, pare de brincar e vem tomar banho, almoçar e se vestir para ir para a escola! Eu não quero ir para a escola hoje! Eu tô triste! A mãe foi preocupada até o jardim e viu Letícia sentada perto da roseira chorando. Carinhosamente, se abaixou e perguntou à filha fazendo o cafuné na cabeça da menina. Mas o que aconteceu, minha filha? Você se machucou? Fungando, Letícia respondeu. Não, mãe! Olha o que aconteceu com a Ritinha! Ué, quem é a Ritinha? A minha borboleta azul! Letícia abriu as mãozinhas e lá estava a borboleta enfraquecida. Mãe, será que a Ritinha vai morrer? Oh, filha! Um dia acontece com todos nós e quem sabe não é a hora da Ritinha. Mas mãe, ela é muito novinha! Oh, filha, vamos fazer o seguinte? Você vai tomar um banho, almoçar para ir para a escola e quem sabe quando você chegar, a Ritinha já está bem melhor. E se ela não melhorar? Ah, você não deu carinho a ela? Não aqueceu a Ritinha com suas mãos? Sim! Então, filha, agora não há muito o que fazer. Deixe-a nas plantas e quem sabe quando você chegar, ela não estará voando junto com as outras. Obediente, assim fez Letícia. Deixou Ritinha em cima de uma planta e foi se arrumar para o colégio. A menina de 10 anos era apaixonada por flores, pássaros e borboletas. Amava a natureza. Quando não tinha dever de casa, passava as manhãs ou o início da noite no jardim, conversando com os pássaros e as borboletas. Elas adoravam Letícia. Assim que chegava no jardim, era cercada por elas, que voavam em torno dela, espalhando um delicioso aroma de rosas. Lourdes ajudou a filha a se arrumar. Almoçaram e saíram correndo. A mãe deixou a filha na porta da escola. Letícia não conseguiu estudar direito. Ficou pensando na borboleta Ritinha. A professora chamou a atenção da menina. Letícia, o que aconteceu? Hoje você está longe. Não presta atenção na aula. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Obrigada, professora. Já vai passar, desculpe. Eu vou prestar atenção. Assim que o sinal de saída tocou, Letícia se encontrou com a mãe, com o coração aos pulos. Quando chegou em casa, a menina nem trocou de roupa. Foi direto para o jardim ver Ritinha. De longe, a mãe ouviu a menina gritando e correu preocupada. Letícia? Letícia, minha filha, você está passando mal? A filha pulava de alegria, sorrindo e beijando Ritinha que pousava em suas mãos. Veja, mamãe, veja. Ritinha está boa. Encontrei ela voando no jardim junto com as outras borboletas. Lourdes sorriu e respondeu. Viu, minha filha, como o carinho faz bem, não só para os seres humanos, mas também para os pássaros, borboletas e todos os animais. Por isso, filha, é importante cuidar do nosso jardim e dos nossos bichinhos. Todos somos filhos de Deus. Abraçada a mãe, Letícia sorriu ao ver o lindo espetáculo que as borboletas faziam naquele final de tarde de verão. Legenda Adriana Zanotto